E aí meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um abecedário da confeitaria com essa receita incrível hoje. Oi, oi minhas violetas, oi, oi gente. Hum, que delícia gente, cupcake 4 leites com morango. Vocês vão amar essa receita, garanto pra vocês que ó, o negócio aqui, essa daqui vai deixar todo mundo aí de água na boca, viu? Né não, Bill? Bora, vamos que vamos. Roda a vinheta aí então. Bom, então vamos lá meus amores, vamos fazer aqui a nossa massa pra cupcake 4 leites. Bill, solta aí os ingredientes da massa. Já tá solto. Pra massa a gente vai precisar de 2 ovos, 100 gramas de açúcar, vou utilizar aqui também meia colher de sopa de essência de baunilha, 120 ml de leite ou 120 gramas, 50 gramas de óleo, vou usar também aqui 120 gramas de farinha de trigo e vou usar também 30 gramas de leite em pó e meia colher de sopa de fermento em pó. Boa, beleza? Então vamos lá, eu vou começar colocando aqui 2 ovos na tigela. Essa massa é muito simples, tá gente? Não precisa de batedeira, você pode fazer inclusive na mão, tá? Maravilha, simples. É boa, boa é por causa disso. Até criançada dá pra fazer aí junto com você. Ó, então 2 ovos, já vou colocar aqui o meu açúcar, tá? E a minha baunilha. Já vou colocar a minha essência de baunilha aqui também. Então, que é só bater de levinho, não precisa bater pra incorporar, só pra misturar mesmo, ó. Vamos misturar aqui até absorver o açúcar. Ó, pessoal, misturou. Eu já vou adicionar aqui o meu leite, tá? 120 ml ou 120 gramas, certo? Vou adicionar também 50 gramas de óleo. Tô usando aqui o de milho ou o girassol. Esse aqui que eu tô usando é girassol, tá? O ideal, usar um desses dois óleos que são mais neutros, não vai deixar sabor residual na sua receita. Vou dar mais uma misturadinha. Prontinho. Prontinho. E aqui agora eu vou já adicionando a minha 120 gramas de farinha de trigo, tá? Aos poucos aqui, ó. Já vou misturando a farinha de trigo também, hein? Ó que rápida de fazer essa massa. No liquidificador pode fazer também? Então, no liquidificador eu não gosto de fazer muito, porque se você for adicionando a farinha no liquidificador, ela vai ficar um pouco mais pesada. Aí eu prefiro fazer na mão ou na batedeirinha aqui, no mixerzinho de mão mesmo. Nem na batedeira eu faço essa massa, pra vocês terem ideia. Aqui ela funciona como se eu estivesse mexendo com um suezinho mesmo, né? Manualmente. Entendi. Ó, misturei. A gente vai adicionar agora nossos 30 gramas de leite em pó, tá? Depois da farinha de trigo. Então, adiciono o leite em pó, ó. Essa massa, gente, ela é tudo de bom, viu? Tudo de bom. É uma delícia essa massa. Ah, eu gosto de tudo que vai leite em pó. E outra, ela é muito fácil de fazer. Ela é rápida. O legal é isso. Ó, e aqui eu já posso adicionar também o meu fermento em pó, tá? Que é meia colher de sopa de fermento em pó, certo? Vamos lá. Deixa eu só pegar uma espátula aqui, antes de mais nada. Só pra dar uma raspada nas laterais, porque às vezes fica grudado, né? Alguma coisinha aqui, ó. Então, é bom sempre a gente passar uma espatulinha de lado pra raspar. Aproveitar tudo, né? Ó. Mexe mais um pouquinho. Pra incorporar todo o fermento. E o forno tem que estar pré-aquecido, né? O forno já pré-aquecido, 180 graus, tá? Ele vai ficar 15 minutinhos no forno. 15 a 20 minutos no máximo. Ó, vou tirar aqui. Já tá pronto. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou transferir ele pra um saco de confeitar. Você pode colocar com colher, se quiser, tá? Aham. Eu tenho um bico aqui, que ele é ótimo pra fazer isso já. E eu uso bastante. Ele é um bico, não. Ele é um... Esqueci o nome agora. É pra cupcake. É. É a palavrinha, eu esqueci. Dispensador. É, como se fosse um dispensador pra cupcake. Pra massa de cupcake. E a gente coloca ele aqui por dentro. E não derrama, né? Não derrama. Isso que é legal. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Isso facilita muito a nossa vida. Ó, vou cortar aqui. E já enrosco ele por fora. Seu primeiro contrato com a confeitaria foi fazer um cupcake, né? Boa, gente. Eu amo fazer cupcake por causa disso. Porque me lembra muito o início na confeitaria. Ó, vou colocar a massa aqui, tá vendo? E você não precisa se preocupar, porque a massa não vai derramar, ó. É que legal. Né? Porque ele tem um bicozinho de silicone embaixo, que só... É como se fosse... Sabe aquele ketchup da Heinz? Que vem com aquele bicozinho de silicone, que você tem que apertar pra sair? Então, é a mesma coisa aqui. Pra ele sair mesmo, como deveria, você precisa apertar, né? Pra sair direitinho. Aqui eu já tenho as minhas formas, tá? Forminha de cupcake pra cupcake tamanho padrão. Eu vou encher elas até a metadinha, ó. Tá? Como eu disse, se você não tiver isso aqui, você pode usar colher, pode usar concha pra colocar as massas, tá? Sem problema nenhum. Nossa, que legal, não faz bagunça, né? Não faz bagunça, pra você ver. Ou esse eu acho esse aqui pra colocar na lojinha. Ele é da Wilton, esse. Ele é meio dificinho de encontrar. Adorei. Ó, pessoal, vai render em torno de 12 cupcakes, tá? Certinho. Ó. 12 cupcakes, se você encher pela metadinha, tá? E aqui agora a gente vai levar forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos uns 15 minutinhos, ou até você espetar o palitinho no meio e estiver pronto. Fica de olho que cupcake queima rápido, tá? Show! Bom, vamos lá então, pessoal, fazer o nosso recheio e a nossa cobertura, tá? O Bill vai soltar os ingredientes aí, porque a gente vai precisar. Então, pro nosso recheio e cobertura, a gente vai precisar aproximadamente aí de 400 gramas de morangos frescos. Eu vou usar também cobertura pra sorvete, sabor morango. A gente vai usar 500 gramas de cobertura fracionada branca. Vou usar também 150 gramas de creme de leite, 30 gramas de leite de coco. Perdão, 50 gramas de leite de coco, 50 gramas de leite condensado e 30 gramas de creme de leite. E aí a gente vai aproveitar também aqueles morangos pra decoração. Boa! Então, vamos lá. Aqui eu vou derreter, né? A gente vai começar... Essa ganache é dividida em duas etapas. Então, a gente vai derreter a nossa cobertura, tá? No micro-ondas ou no banho-maria, 30 em 30 segundos. Se você não quiser fazer com cobertura, você pode fazer com chocolate nobre. Só que, pra esse tipo de cobertura, eu indico fazer com a cobertura fracionada de boa qualidade. Porque vai ficar mais resistente aí na hora que você for decorar o cupcake, tá? Ele vai sustentar por mais tempo. Então, só derreter aqui agora. Boa! Eu vou conferir aqui os ingredientes com você que eu fiquei um pouco em dúvida. Tá! É 400 gramas de morango, cobertura de morango pra sorvete, 500 gramas de cobertura fracionada branca, 150 gramas de creme de leite, 50 gramas de leite de coco, 50 gramas de leite condensado, 30 gramas de leite em pó e 200 ml de chantilly gelado. Isso! Esqueci do chantilly gelado, gente. 200 ml de chantilly gelado. Isso mesmo. Boa! Beleza! Então, vamos mexer aqui, ó. Colocar mais um tempinho ali. Mas, pra uma pessoa que ele lembrou de cabeça, tá bom, né? Você tem que imprimir esse negócio e ficar do seu lado. Mas é. Mas eu sempre coloco aqui já na ordem, porque eu vou olhando e lembrando. Só que o chantilly tá na geladeira. Por isso que eu não lembrei do chantilly. Boa! Mas eu já vou na ordem aqui. Então, vamos derreter, né? Vamos derreter. Ó, amores. Derretido, tá? Eu vou deixar ele aqui de lado. E aqui numa tigelinha, tá? Eu vou misturar o nosso creme de leite, tá? 150 gramas. Eu tô usando de caixinha mesmo. Ok. Ó. Creme de leite. A gente vai fazer uma misturinha aqui que vai fazer toda a diferença. O fresco pode usar também, né? Pode. O fresco, de latinha, o que preferir. Tá bom. Vou usar aqui o leite de coco também. Só que a durabilidade é diferente. É, diminui um pouquinho. Ó, 50 gramas de leite de coco, tá? 50 gramas de leite condensado. Misturando tudo aqui, ó. E o leite em pó também, tá? Só que antes eu vou dar uma mexidinha aqui. O ouro em pó, né? Que o bicho tá caro. O ouro em pó, que o bicho tá caro. Nunca vi um trem desse. Ó, misturou. 30 gramas de leite em pó, tá? Então vamos colocar aqui. Eu gosto de usar o instantâneo, gente, que ele dissolve fácil. Tá? Mas você pode usar aí o integral, se tiver. O que você tiver aí. Tá? Vai colocando aos pouquinhos e mexendo pra ele dissolver bem, ó. Ó, que maravilha. Pensa, será que isso aqui vai ficar ruim? Tem como ficar ruim um negócio desse? Não tem. Só essa misturinha aqui já dá vontade de comer, já. É o que? Três leites? Quatro leites. Quatro. Ó, misturei. Certo? Boa. Tá bem misturadinho. Agora a gente vai adicionando essa misturinha aqui dentro da nossa ganache, do nosso chocolate aos poucos. Tá? Então eu vou colocando e vou mexendo, ó. Ela vai começar a engrossar. Vou parar um pouquinho aqui. Pra já mexer ela direitinho aqui, ó. Deixar bem homogênea. Branco no branco. Branco no branco. O chocolate preto ficaria bom ou não, né? Fica, fica bom também. Só que como é quatro leites com morango, né? Tem que ser branco. Então eu vou colocar aqui agora o restante, tá? Ó. Eu faço todas as perguntas possíveis porque alguém pode ter essa dúvida. Com certeza. E se você quiser tirar mais suas dúvidas, tem a live completa. Isso aí, você pode assistir, vai aparecer o link aí pra você aí em cima ou na descrição do vídeo tem um link ou é só procurar no canal também a aula completa, né? A live completa desse cupcake quatro leites. Ó, pessoal. Então, vou misturar, certo? Ó, como que vai ficar. Vai ficar uma ganache bem sedosa. Ok. Tá? Mistura bem. Vejam bem, ó. Ela vai ficar bem sedosa, tá? Bem líquida de início. Isso aqui você vai deixar descansar por mais ou menos uma hora e meia, uma hora, ou até ela ficar mais firme na hora de escorrer. Eu vou mostrar pra vocês. Você não pode deixar ela endurecer completamente, tá? E o chantilly? O chantilly vai entrar na segunda etapa. Por isso que eu falei que é uma ganache dividida em duas etapas. Tem que descansar, né? Isso. Essa etapa aqui você vai deixar descansar por uma hora, uma hora e meia, ou até na hora que você puxar, assim, ela cair lentamente da espátula. Eu volto pra mostrar pra vocês como que fica. Show! Ó, meus amores. Uma hora e meia depois, na geladeira, ó. Ela vai ficar nesse ponto aqui, pegajoso, ó. Tá? Esse é o ponto ideal pra gente começar a fazer a segunda etapa da ganache, ó. Tá vendo? Ela tá pegajosa. E nossos cupcakes já tá indo do forno também, ó. Que coisa linda, super fofinho. Já estão frios. Então a gente vai dar prosseguimento aqui na ganache e depois a gente passa pra mexer com os cupcakes. Antes de mais nada, a gente vai bater aqui agora os 200ml de chantilly bem gelado, tá? Então é agora que o chantilly vai entrar. Então, ó. Adiciono aqui e vamos bater. Eu tenho que colocar... Eu tenho que aplicar esse chantilly ali dentro quando ele tiver num ponto firme, tá? O chantilly não pode estar mole. Ok. Ó, então vamos vendo aqui. Mais um pouquinho, que ainda tá muito cremoso. Nossa, rapidinho, né? Essa batedeira de mão é maravilhosa. Ó, pessoal. Tá pronto, tá? Bem firme do jeito que a gente precisa. Foi. Aí eu vou trazer aqui agora pra... Tigela da ganache. Deixa eu só limpar a espátula aqui. Pra aproveitar e já limpar os batedores aqui também. Pra tirar todo o excesso de chantilly. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir mais ou menos em três partes esse chantilly, tá? Então, a primeira parte eu vou agregar aqui com mais força. Né? Que já é pra deixar essa ganache mais... Suave, mais molinha. Né? Eu posso misturar aqui com força, ó. Não preciso ir com muita delicadeza não nessa etapa. Tá? Então aqui... A gente mistura. Opa, cuidado pra não cair. Ó, tá vendo que a ganache vai ficando mais molinha, né? A gente vai aplicando aqui, ó. Aham. E ela vai ficando mais delicada aqui. Mais cremosa. Ó, como já mudou a textura, tá vendo? A textura muda, né? Muda. É só colocar o chantilly, ela já dá mais uma amolecida. E aqui o que a gente quer é justamente dar uma amolecida nela e também deixar ela aerada. Tá? A ideia aqui é essa. Ó, então coloquei a primeira parte. Vamos pra segunda parte do chantilly. E daqui em diante agora a gente vai mexer delicadamente de baixo pra cima, de dentro pra fora, pra manter toda a eração desse chantilly aqui, ó. Então vou fazer isso aqui com essa segunda parte e com a terceira parte também. Ó, pessoal, terminei de incorporar a terceira parte do chantilly e olha o ponto que fica essa ganache. Maravilhosa. Olha que coisa linda, né? E aqui a gente tem agora uma ganache boa pra cobrir cupcake, uma ganache boa pra você espatular bolo, né? Bem levinha e super aerada, ó. Fica maravilhosa. Então vou deixar ela aqui reservada, tá? Quatro leites, hein? Quatro leites, olha. Se contar com chantilly, vamos lá, cinco, né? Mais quatro leites. Aqui eu vou agora pegar um cortadorzinho de cupcake, tá? Eu vou perfurar os cupcakes, não até o final. Ó, eu vou dar uma torcidinha aqui e vou deixar mais ou menos esse espaço aqui, ó. Vocês já vão entender porquê, tá? Essa bolinha aqui do meio vocês podem reservar, descartar, né? Pra comer depois. Ou você pode usar pra fazer aí alguma outra sobremesa. Aqui eu já vou deixar aqui porque tem uma pessoa ali atrás da câmera que gosta de comer. Eu não conheço essa pessoa. Uhum, não conhece, né? Então vamos fazer isso aqui em todos. Ó, gente, tudo furadinho, tá? E aqui vai uma dica que fez a minha carreira no início, tá? E até hoje eu gosto de fazer isso porque isso aqui é um segredinho meu e é maravilhoso. Lógico, isso aqui é pra um paladar infantil. Eu amo, tá? Meus clientes sempre gostaram. Se você não quiser, você pode substituir a calda pra sorvete. Que é essa calda aqui, ó. Que a gente compra no supermercado por geleia de morango, que inclusive eu já ensinei aí no meu canal. Mas a diferença, né? O diferencial do meu cupcake na época que eu vendia bastante era essa caldinha que ia dentro. Porque ela ia aqui umedecendo a massa. Então o que é que eu fazia, ó? Eu preencho, né? Eu preenchia, preencho aqui, ó. Não precisa colocar muita calda, tá? Porque essa calda, a massa do bolo vai absorver. É mais ou menos até a metade do buraco? É, mais ou menos até a metadinha do buraco. Isso mesmo, ó. Eu amo essa calda. Essa calda é maravilhosa. Essa caldinha, pessoal, a massa do bolo vai absorver, tá? E ele vai ficar como se fosse recheado com a massa do meio do bolo, do miolo do bolo bem molhadinha. Eu gosto dessa marca da Doutor Otiker, tá? É muito boa porque ela vem com sementinhas de morango dentro, inclusive. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui já morangos higienizados, tá? Padrões. Você vai pegar aqui, ó. Tirar a folhinha sem tirar o talo, tá? Padrão é todos do mesmo tamanho. Isso. O ideal é que seja tudo do mesmo tamanhinho. Tá vendo, ó? Sem tirar o talo pra não soltar líquido. E vem aqui e encaixa o seu moranguinho no furo, tá? Que legal. Ó. Vamos fazer isso aqui com todos. Ó. Tudo aqui com o seu devido moranguinho. Eu vou utilizar agora o bico 1M pra fazer a decoração desse bolo. Desse cupcake. Estou acostumado a fazer bolo. Desse bolinho. Desse mini bolo, né? É um mini bolo. Não deixa de ser um mini bolo. Então, ó. Corta aqui. Bico 1M. Tá? E vamos preencher com a nossa ganache. Ganache 4 leites, ó. Só colocar aqui dentro. E aqui é só a gente fazer a voltinha normalmente, ó. Ao redor do morango. Ó que bonito, ó. Ó. E aí quando a pessoa morder, tem a surpresa. O morango dentro, né? Recheio, o recheio dela é, o recheio dele é o morango. E aquela caldinha que a gente colocou ali dentro. Maravilha. Imagina, gente, a combinação. Que delícia. E com essa ganache 4 leites, então, ó. Vamos fazer em todos. Ó que legal. Super fácil de fazer. Não dá trabalho. Ó. Só fazer mais um aqui. Tá muito lindo. Ó, gente. Mais o último aqui, ó. Beleza. E lógico, né? Pra finalizar, eu vou cortar aqui na metadinha, ó. Vou cortar aqui na metadinha. Morangos. Pela metade. Ó. Escolhi 5 moranguinhos aqui, mais ou menos. Que tem um padrão, né? Iguaizinhos. Morango nunca é demais, né? É, morango nunca é demais. Então, a gente vai cortar ele na metadinha aqui, ó. Pra decorar. Com folha mesmo, tá? Aquele ali saiu sem folha, eu vou tirar ele. Ó. Vamos cortar. E vamos colocar agora a metadinha de cada morango em cima do cupcake. Ó, que bonito. Ó, que lindo, gente. Fala a verdade, se não fica lindo numa festa isso aqui. Amei, amei. Dia dos namorados, Natal, Dia das Mães. Dá pra fazer tudo com esse cupcake, ó. Qualquer evento. E ó, tá pronto. Olha que coisa linda que fica. Né? Maravilhoso. Gostaram? Se você gostou, deixe seu like aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Né? Comentar bastante aí embaixo do vídeo. Compartilhar com os amigos. Né? E, de novo, se você quiser ver a aula completa com tirada de dúvidas, né? Ao vivo da live que aconteceu, você pode procurar aí no canal que tá aí a aula completa, a live completa dessa delícia aqui também. Tá bom? Verdade. Gente, é isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo grande. Um beijão. E até a próxima. Até.